O manifesto foi organizado pela Delegacia Local do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, Sintean, e reuniu professores das escolas estaduais e municipais, além de outros membros da comunidade. Duas escolas particulares também estiveram presentes na manifestação. O objetivo era reivindicar melhorias na estrutura das escolas, na merenda e no transporte escolar, mas buscavam, sobretudo, a aprovação do plano de cargos, carreira e remuneração dos profissionais do magistério. Os professores seguiram do centro da cidade até a Praça dos Três Poderes, onde fizeram as suas reivindicações. O Sintean só toma essas atitudes quando não tem mais como fazer, quando o poder executivo nos ignora. Após a apresentação das demandas em frente à sede da Prefeitura, os representantes do movimento foram recebidos no gabinete do prefeito Marcos Maciel Fernandes, que assinou um acordo com o sindicalista, onde se comprometeu a enviar o plano para a Câmara Municipal até o dia 10 de março. Com a manifestação, os professores obtiveram a conquista de R$ 5,00 em relação à proposta que o prefeito havia apresentado ao sindicato. Em primeiro momento foi retificado, que foi falado que o Executivo não cumpria o que tinha sido combinado com eles, e retificamos isso, que foi cumprido tudo e até mais um pouco. Com relação ao novo plano, o Executivo tinha feito uma proposta de R$ 5,95, e o Sintema fez uma contra-proposta de R$ 5,99. Nós aceitamos, aceitamos que eu sempre tenho pregado que esse dinheiro é deles para ir para eles. Então eu acho justo que esse dinheiro seja aplicado na educação. O que eu pedi, a grande interferência deles, a colaboração, a ajuda deles, para que esse projeto passe na Câmara, que é o que tem nos travado de ter feito um novo piso salarial, que fique bem claro isso, que foi tentado de outra vez e acabou, que pelo período eleitoral não foi possível aprovar, né? Então, dessa vez a gente fez aqui consensualmente, o Cintean, o Conselho de Educação, o Conselho de Fundeb, o Conselho de Merenda, foi um acordo bom para todas as partes. Eu acredito que saem os professores fortalecidos, saem a administração, fica tranquila, que atendeu os pleitos, e que estávamos caminhando nesse mesmo sentido. Para te ter uma ideia, o professor Valsir apresentou aqui os dados e foi consensual. A proposta feita o ano passado, pela época, a remuneração seria superior à de hoje. O incrível, né, conforme as atualizações, a correção no próprio Fundeb, nos permitiu hoje dar um aumento maior. Por quê? Porque fomos remunerados com o aumento do Fundeb. Então, esse acordo foi possível e eu estou feliz, estou feliz que ficou bom para todo mundo. Os professores também fizeram cobranças em relação ao transporte escolar. O prefeito informou que já adquiriu 10 novos ônibus, mas que enquanto os veículos não chegam, fará a contratação de empresas privadas para a realização do transporte dos alunos. Me recuso mesmo a transportar crianças naquilo que elas eram transportadas antigamente. Então, a gente conseguiu uma emenda parlamentar, 1 milhão e 340 para comprar ônibus escolares. Já efetuamos essa compra, estamos esperando desburocratizar, esperando o FNDE liberar. E fizemos nova licitação escolar. As estradas estão no Estado que dispensa apresentações e, por conta disso, vai ter, nesse primeiro momento, um percalço com o transporte escolar, mas tudo resolvido legalmente. E os professores entenderam que, neste momento, não é culpa do Executivo, as chuvas não são culpa da Prefeitura e que a gente está correndo atrás de adiantar o processo. Depois de mais de uma hora de negociação, o dirigente sindical Raimundo Torres Albuquerque esclareceu detalhes do acordo assinado entre o prefeito e os professores para a melhoria da educação no município. Bem, até o dia 10 do mês de março, será encaminhado para a Câmara o plano de cargos, carreiras e salários dos professores de Apuí. E será assim que a Câmara aprovar esse plano, entrará em vigor. Então, tem um prazo até o dia 10. E também ficou aprovado aqui o reajuste de salário, o início de carreira de ensino médio será um total R$ 778,70. E o início de carreira de professores com licenciatura plena de R$ 973,38. Isso é início de carreira. Quem já tem bastante tempo, aí os valores vão diferenciar. Essa proposta é do sindicato. Nós apresentamos uma planilha do qual foi o Executivo apresentava uma proposta de R$ 5,95. Nós apresentamos uma proposta com a diferença pouca, de R$ 9,599, mais 30% de regência de classe. Esse 30% vai para todos os níveis. Eu acho o resultado bom, porque nós fomos recebidos pelo prefeito, o prefeito assinou os acordos, estudiu, o que vale agora é fazer valer esses acordos. Vamos falar de cumprir esses acordos, que isso é importante para nós. Que isso é também uma forma de respeitar a categoria por parte do Executivo. Isso não quer dizer que haja essa questão ou que tenha havido. Não sei, são os professores daqui que têm que dizer essa situação. Mas, no momento, foi aprovado isso aqui, foi acordado isso aqui e que entra em vigor a partir do mês de março. Assim como nós cobramos do Executivo, o senhor pode ter certeza que nós vamos cobrar também do Legislativo. O sindicato está unido, apresentou a sua força hoje para a sociedade de Apuí, que está unido. E nós vamos fazer plantão lá na Câmara Municipal. Depois do acordo assinado com o prefeito, os professores seguiram para a Câmara Municipal, onde o projeto tramitará a partir do dia 10 de março e deverá ser votado até o dia 10 de abril. Bom, a Câmara Municipal está de portas abertas para receber as propostas do Executivo, a pedido da reivindicação da classe dos professores, do Cintiã, do Conselho do Fundeb. E sempre estivemos ao lado dessa classe e não será agora que ficaremos contra. Nós estamos de portas abertas para receber essa mensagem, caminharemos para as comissões, para que as mesas imitam o seu parecer e, posteriormente, colocarmos em votação. E sempre estivemos do lado da classe e continuaremos estando. Quero agradecer a presença de todos, agradecer de coração pelo modo pacífico como vocês conduziram isso, sem influência política, sem nada externo que pudesse afetar esse direito de vocês se manifestarem e de buscar o melhor para vocês e para os filhos de vocês. Tudo bom e uma boa tarde. Obrigada. Obrigada. Obrigada.